Redmi Note 7, Gcam, aplicativo essencial pra todo mundo que utiliza Xiaomi Por quê? Os aparelhos da Xiaomi costumam deixar as fotos esbranquiçadas Principalmente quando você captura fotos através da câmera frontal Vocês, se vocês já testaram, vocês provavelmente sabem E se vocês já assistiram alguns vídeos no YouTube aí, vocês provavelmente já viram a galera falando aí disso aí Mas, não é só isso, o Gcam, mano, é super poderoso, mano Mano, esse aplicativo é excepcional, faz milagres, mano Ele tem um modo noturno através da câmera frontal Eu até me pergunto por que as fabricantes não começaram ainda a trabalhar nesse recurso, né? Eu tava até criticando o Huawei P30 Pro, que é um dos melhores smartphones com relação à câmera E ele não tem um modo noturno na câmera frontal E a câmera frontal, em determinados ambientes, se você não tem esse modo noturno Mano, as fotos saem muito feias Um aparelho daquele, com aquelas câmeras da Leica, nossa, nossa, ganhou prêmios, isso e aquilo Mas não tem um modo noturno ali na câmera nativa, através da câmera frontal Aí eu fico me perguntando Então, mano, Gcam Pro Redmi Note 7, ele tem três versões Vou até deixar o link aqui na descrição do vídeo, né? Do meu blog, que você pode baixar três versões Uma dessas três versões vai funcionar no seu smartphone E... Mas aí de mais nada, eu vou rodar a vinheta, eu vou pedir o seu like, né? Pra que mais pessoas possam visualizar esse vídeo Dê seu like, pra que o YouTube possa recomendar esse vídeo pra mais pessoas Então roda a vinheta e a gente volta pra comentar mais sobre isso Ok, e aí galera, tudo beleza? Uma hora é a sua posição aqui no canal Meu Smartphone Estou aqui com o Redmi Note 7 A gente vai falar sobre o Gcam Vou fazer um experimento aqui em tempo real, né? Vou gravar a tela do smartphone e vocês vão ver basicamente do que esse smartphone é capaz Claro que eu vou ter que apagar essas luzes aqui pra gente fazer um teste Só pra vocês verem o poder de software desse aplicativo, ok? Então vamos lá, deixa eu apagar a luz rapidinho Pois bem, senhoras e senhores, vocês estão vendo aí que eu apaguei todas as luzes, né? Só deixar uma luzinha ali em cima da mesa e a luz aqui do computador Eu acho que isso aí, também ninguém é maluco de apagar completamente, né? Deixar o ambiente no breu só pra fazer esse teste aí Então, vamos aqui começar pela câmera nativa Capturar uma foto aqui desse carrinho aqui Vocês estão vendo que tem pouquíssima luz Vou botar aqui no modo noturno Vocês estão vendo aí Vamos lá, modo noturno Me surpreenda Vou logo ativar também Gcam agora, fazer a captura Depois a gente faz a comparação das duas fotos Ok? Modo noturno Quase que eu ia esquecendo aqui Modo noturno Gcam Lembrando que você tem que deixar o smartphone bem paradinho Beleza Agora, através da câmera frontal Gcam Vamos aqui, tirar uma fotinha Beleza Agora, através da câmera nativa Também uma foto, né? Pra gente fazer o experimento Câmera frontal agora, através da câmera nativa Quando você coloca aqui no modo noturno Automaticamente vai pra câmera traseira Então, não tem como Vai ser na câmera normal mesmo Câmera frontal Na mesma posição Vamos lá Fazer a comparação agora Acessar aqui o aplicativo de galeria Vamos lá Deixa eu rotacionar aqui a tela Pois bem Aqui a foto através da câmera frontal Na câmera nativa Não tem o modo noturno E olha só a diferença Mano, olha só isso Olha só isso Quanta Granulação E olha só O milagre Que o Gcam fez Mano Absurdo, né? Agora, através da câmera principal Isso aqui é a captura através do Gcam E aqui é a câmera nativa Olha só O modo noturno na câmera nativa Olha só a diferença Mano, olha só os detalhes aqui Olha os detalhes dessa roda aqui Tudo verdinho Tudo bem focado Focalizado Agora, quando você vem pra câmera nativa Mano Que modo noturno Fajuta Não é mesmo? Bom, a prova é em vídeo Vocês viram o milagre Que o Gcam conseguiu fazer E a captura de foto Através da câmera frontal O que o Gcam conseguiu fazer Que o aplicativo nativo Não conseguiu Então, a partir desse momento Você já vê Que nem sempre é o hardware O segredo também De boas câmeras Está no software E, mano Esse teste aqui Já diz tudo, né? Já diz muita coisa Então é isso, pessoal Lembrando que O link de download do Gcam Está na descrição do vídeo É o link do meu blog Que lá tem algumas instruções De como utilizar Melhor Conhecer as funcionalidades Do Gcam Tem um link aqui Que vai te levar pro blog Lá dentro do blog Tem três links Pra você baixar o Gcam Todos esses três links aí Todas essas três opções Funcionam no Redmi Note 7 Mas uma pode ter Uma estabilidade melhor Que a outra Qualquer outra coisa Se você encontrar Uma nova versão Deixa nos comentários E vamos começar A questionar as empresas, né? Porque elas não trazem O modo noturno Assim Aperfeiçoado Pra câmera frontal Do seu smartphone Já está na hora, né? Que eles estão querendo inovar De todas as formas possíveis Então por que não trabalhar Mais a fundo Num software de câmera Desses smartphones da atualidade? Não é mesmo? Então vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima